Saindo do meu conforto Eu vejo do alto Sonhando além dos meus sonhos Enxergo mais longe Rompendo com os meus limites Até que eu alcance Mexendo com as estruturas Ampli horizontes Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não há mais O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Vencer o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar Digo a mim mesmo Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não há mais O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O meu voo é liberdade no Senhor Que minha destra me coloca pra voar Que minha destra me coloca pra voar O meu voo é liberdade no Senhor O meu voo é liberdade no Senhor O meu voo é liberdade no Senhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata O Senhor desata Sou livre pra viver O seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer de alzadas na cruz Contem-me o caçou, não é o caçou Contem-me o caçou Contem-me o caçou